Fundos imobiliários gringos, será que 2023 vai ser o ano deles? Eu quero te contar porque esses ativos podem dar a volta por cima esse ano. Quero te falar também quais são os REITs mais confiáveis, de acordo com a Forbes. Spoiler, um deles tá com retorno em dividendos de mais de 10%, meu amigo. Então fica até o final que hoje eu vou te mostrar na prática como investir em REITs, sem dor de cabeça e sem complicação. Fala meu amigo Dinheirudo, bom demais da conta? No vídeo de hoje a gente vai mostrar como você pode investir em imóveis lá nos Estados Unidos. E pra isso a gente vai usar o aplicativo da Nômade, que é parceira aqui do nosso canal. Lá você pode ter sua conta global em dólar, com cartão de crédito, aceita em quase todos os países. E tem também uma conta de investimentos pra você comprar ações, ETFs e, claro, REITs no mercado americano. E falando em REITs, 2023 é o ano que eles podem dar a volta por cima, e eu vou te falar porquê. Só relembrando que REIT significa Real Estate Investment Trust, e é como se fossem os fundos imobiliários gringos. Mas embora invistam no mercado imobiliário, os REITs não são fundos, são empresas normais na bolsa, que inclusive podem se alavancar, ao contrário dos nossos FIIs aqui. Mas saca só esse gráfico aqui da tela. Esse é o desempenho do ETF Vanguard Real Estate, ou VNQ. Ele reflete o desempenho conjunto de 168 REITs do mercado americano. Ou seja, com esse gráfico a gente tem aqui uma boa ideia de como tá o mercado de REITs. E olha só que coisa, cada ação do VNQ abriu 2022 valendo 116 dólares e fechou o ano a 82 dólares. Desvalorização de quase 29%, meu amigo. Claro que isso é uma média, né? Teve aqueles que desvalorizaram ainda mais, 50, 60%. Dá pra ver que 2022 não foi um ano próspero para os REITs. Pelo menos do ponto de vista da bolsa de valores, né? Mas agora vem a parte interessante aqui. Os REITs desvalorizaram, mas será que isso aconteceu porque eles perderam os bons fundamentos? Por acaso os imóveis ficaram ruins? Bom, na verdade, o mercado de ações como um todo se desvalorizou bastante. O S&P 500, por exemplo, que mede o desempenho das 500 principais empresas do mercado americano, tá com uma desvalorização de quase 9% nos últimos 12 meses. O motivo disso é o aumento dos juros lá na gringa, que tá fazendo a turma migrar da bolsa pra renda fixa. E esse é o principal motivo para os REITs desvalorizarem também. Não é que eles se tornaram um investimento ruim. É que muito investidor tá preferindo investimentos de renda fixa, que são muito mais seguros, e hoje em dia estão com uma rentabilidade temporariamente melhor. Aliás, é o mesmíssimo caso também aqui no Brasil. Em tempos de selic alta, o índice imob, que representa os principais ativos aqui do mercado imobiliário brasileiro, caiu mais de 9% no último ano. E essas pessoas não estão olhando pros REITs com um olhar mais racional, saca só. A inflação lá nos Estados Unidos tá alta, não tá? Ela fechou em 2022 em 6,5%, que é um absurdo lá pros gringos. E o que a inflação faz com o preço dos aluguéis? Ela puxa eles pra cima, claro, né? E foi isso que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2022. Eles tiveram os maiores aumentos de aluguéis em anos, sem contar que o aumento encareceu os financiamentos, diminuindo as compras de imóveis. E com isso, tem menos empreendimentos imobiliários, levando à redução da oferta de imóveis no futuro. E se a oferta diminui e a demanda por imóveis de aluguéis aumenta, você concorda que o aluguel vai aumentar também, né? Outra coisa, lembra que eu falei lá do endividamento dos REITs? Eles recorrem muito à alavancagem, porque é a forma deles conseguirem grana pra fazerem novas aquisições. Afinal, eles têm que distribuir 90% do lucro para os acionistas. Ou seja, enquanto um REIT procura dívida pra crescer, um FII aqui no Brasil emite novas cotas. Só que essa alavancagem dos REITs tem um detalhe muito interessante. Geralmente eles contraem dívidas com juros pré-fixados, com vencimentos em 10 anos, em média. Então o cenário que a gente tem é que muitos REITs estão endividados com taxas de juros baixas e aproveitando a inflação e os juros altos pra aumentar a receita. Tanto é que o endividamento em relação ao valor dos ativos dos REITs vem diminuindo no decorrer dos anos. Considerando tudo isso, será que a decisão dos investidores de vender seus REITs por causa do aumento dos juros faz sentido? Parece que não, né? Mas presta atenção aqui, porque um REIT pode estar desvalorizado por justa causa, por um bom motivo. Talvez ele especificamente esteja ruim das pernas mesmo. Você precisa fazer o seu dever de casa pra analisar o REIT pra entender o motivo da desvalorização, beleza? Mas o que a gente tá vendo na renda variável é o tal movimento de manada que faz muita gente fugir por causa do medo, sem parar pra pensar se esse medo é realmente justificado ou não. Inclusive é aí que entra aquele mantra do nosso mestre Warren Buffett. Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Tá entendendo porque essa pode ser uma boa oportunidade pra você investir nos fundos imobiliários gringos, vamos dizer assim, né? E é por isso que eu vou te mostrar hoje 5 REITs recomendados pela revista Forbes. Eu já te adianto que um deles tá com dividend yield de mais de 10%, então curte o vídeo aqui pra você dar uma força pro nosso trabalho e se inscreve aqui no nosso canal, porque essa é a melhor forma de você aprender sobre o mercado brasileiro and americano. E também tem criptomoedas, macroeconomia, renda extra, tudo o que impacta o seu bolso. Tem um pouquinho aqui. Bora falar então dos 5 REITs indicados pela Forbes, mas primeiro, presta atenção, ó. Você só deve investir em renda variável se ela estiver de acordo com o seu perfil de investidor, tá bom? Se é o seu caso, o que você tem que fazer é analisar cada um desses REITs e ver se eles vão te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros. Combinado? E fica comigo até o final, porque já já eu vou te mostrar na prática como investir em REITs, tá bom? Não vá embora. A Forbes montou uma lista com os REITs mais confiáveis, e um deles é o Douglas Emmett, ticker DEI, que tem apartamentos e escritórios no portfólio. O valor de mercado dele está em 2,8 bilhões de dólares e o dividend yield de 8,3%. Quase 52% de desvalorização nos últimos 12 meses. Depois vem o City Office REIT, ticker CIO, que está com valor de mercado de 363 milhões de dólares e acumulou até agora uma desvalorização de quase 48% nos últimos 12 meses. Esse REIT tem escritórios no sul dos Estados Unidos e o DY dele, 8,8%. Na sequência, temos o Omega Healthcare Investors, ticker OHI, que tem imóveis voltados para serviços de saúde para idosos. Esse REIT desvalorizou pouco mais de 5% nos últimos 12 meses e o dividend yield dele está em 9,1%. Próximo REIT, Medical Properties, ticker MPW, que tem hospitais no portfólio. Desvalorizou 40% nos últimos 12 meses e com valor de mercado de 6,9 bilhões de dólares. Dividend yield, 9,7%. E o vencedor aqui na lista, no critério dividend yield, é o Blackstone Mortgage. Ticker BXMT, que tem hipotecas comerciais no portfólio e valor de mercado de 4 bi de dólares. Esse REIT desvalorizou 23% nos últimos 12 meses e o DY dele foi de 10,4% no último ano. Coincidentemente, é esse que a gente vai comprar agora na prática. Por exemplo, tá bom? Não estou te indicando absolutamente nada, a não ser que você estude e diversifique. A gente até já fez um vídeo ensinando como é que você faz pra abrir uma conta de investimentos em dólar e como você faz pra fazer a sua primeira conversão de real pra dólar. Quero deixar esse vídeo no final pra você assistir, tá bom? Pra fazer essa compra, a gente vai usar o app da Nomad, que é parceira aqui do nosso canal. E com a Nomad, você pode fazer compras sem pagar o IOF gigante dos cartões de crédito normais. Mas o que interessa aqui pra gente, no momento, é a conta de investimentos. Com ela, dá pra você comprar ações, REITs, ETFs, sem pagar taxa de corretagem, sem manutenção da conta. E pra você que é seguidor aqui do nosso canal, eu consegui um presentão pra você, meu amigo. Use o cupom DINHEIROCOMVOCÊ na abertura da sua conta pra você ganhar 2% de cashback na sua primeira conversão de moeda. Dá pra ganhar até 20 dólares, mais de 100 reais de presente pra você, pra te incentivar a dolarizar o seu patrimônio. Vale a pena, hein? Fala a verdade. E pra comprar um REIT, você faz login no app da Nomad e toca em investimentos. Aqui na tela, você rola pra baixo e toca em REITs. No campo de busca, a gente vai digitar o ticker. Aqui no nosso exemplo, a gente vai comprar o BXMT, que é o Blackstone Mortgage. Ele vai aparecer aqui embaixo, aí é só você tocar nele. E na próxima tela, você vai ver um gráfico da cotação desse REIT e tem também o botão comprar. Toca nesse botão e na próxima tela, você vai digitar o valor que você quer investir. E aqui embaixo mostra qual é a fração que a gente tá comprando, tá vendo? Confirma e vai ter mais uma tela pra você confirmar os dados da compra. Lá você vai conferir e tocar em confirmar compra. Prontinho, agora a gente tem um REIT na carteira. Pra abrir sua conta da Nomad, não esquece, hein? Usa o cupom DINHEIROCOMVOCÊ, pra você garantir o seu cashback. Beleza? E agora eu quero saber o que você acha do investimento imobiliário, especificamente em REITs. Você acha que vale a pena? Animou aí pra dolarizar o seu patrimônio, se você ainda não fez? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de investimentos. Agora eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui, pra você ver como é simples demais você abrir a sua conta na Nomad pra fazer a sua primeira conversão. Belezura? Valeu, tudo de bom? Tchau!